Feliz aniversário, feliz aniversário Feliz aniversário, feliz aniversário Feliz aniversário, feliz aniversário Feliz aniversário, feliz aniversário Por isso estou aqui, também quero viajar nesse balanço A dança do Esquisito é uma dança bem legal Melhor de tudo isso, você pode dançar mal Se você não quer dançar Pra não pegar o mito, o negócio tá perdendo com a dança E aí A dança o Esquisito é uma dança E aí Essa é a dança predileta do dedé E é com da cabeça e doente do pé O povo dessa igreja também dança esquisitinho Mas fica mais bonito do outro vlog A dança do esquisito Levante a mão e dança A dança do esquisito Gente que não curte essa história de dançar Tem esse olhar e rir de se acabar Gente que não é dança do esquisito pra abalar Se Cristo está em mim eu pulo sem parar A dança do esquisito Levante a mão e dança A dança do esquisito A dança do esquisito Que Jesus já vai voltar Se você não tem igreja E gosta de cerveja Vai do mundo agora E vem a dança do esquisito Levante a mão e dança A dança do esquisito O importante de verdade Na vida do cristão A mestre está dançando O sujeito no chão Os caras que andam Em santidade Se você não tem igreja A dança do esquisito O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso?